Da vida vi, olha o que eu trouxe aqui, minha picareta já pra gente minerar, hein? E aí, Lopers, é... Então, é... Tinha que contar um negocinho, cara Acho que não vai dar pra gente minerar hoje, não Ah, vai sim, você não disse, você achou a mina? Não, 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 Lopers, vem pra cá, pra cá Não chega perto, não chega perto não Vem, vem aqui, vem aqui Não, não, Lopers, 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 vem aqui Vamos lá, cara, vamos lá Eu nem tenho minha picareta ainda de diamante Volta aqui, Lopers, volta aqui Não acredito como é que você achou esse lugar Não, ele tá vendo a minha mina Lopers, vem aqui, vem aqui, vem aqui Que isso? Como é que você achou isso? E aqui? Pois é, cara E o pior é que aqui não nasce nem monstro, você acredita? Mas esse lugar daqui não é pra você, não Não é pra você Lopers, vem aqui, vem aqui É, tem um que estão te chamando lá em cima A Uninha tá te chamando Ah, isso não importa agora não Lopers, Lopers, eu já falei pra você sair Sai daqui Que isso? Não, não, não Não acredito O Davi me matou só porque ele achou essa mineração Pra que ele vai usar tanto diamante? Ele não quer dividir nenhum diamante Ele quer tudo aquilo pra ele Só porque ele achou Ah, eu só queria fazer minha armadura e minhas ferramentas Eu não ia querer nem meio pack de diamante Não, bem hoje que eu ia mostrar pra ele A minha máquina de portais que eu consegui criar Ah, mas agora ele me irritou Ele não quer dividir Quer saber de uma coisa? Eu vou roubar esses diamantes dele E vou trollar ele pra ele aprender uma lição E depois vou jogar tudo na lava ainda Mas antes, olha essa máquina de portal que eu tenho aqui Eu posso simplesmente criar um portal Se eu pular aqui, eu vou sair naquela árvore Será que isso vai mais longe do que eu imagino? Olha, tem uma construção gigante ali Será que eu jogo naquela montanha ali? Oh, funcionou Agora é só eu entrar Olha, eu já tô vendo o topo da montanha Olha, eu tô vendo a casa Que doido Eu consigo ver como se fosse a visão daquele portal Se eu pulo aqui Não acredito Olha a casa lá embaixo Que loucura É aquela árvore ali Eu posso entrar lá, dá pra vir daqui Isso aqui é muito bom Eu vou usar isso pra roubar os diamantes E trollar o Davi Quer saber? Eu nem quero mais jogar aqui nesse servidor Eu nem quero mais nada nesse mundo Pode jogar tudo fora Eu tô no modo criativo Porque é agora que eu vou trollar ele Pra ele aprender uma lição Pra aprender a dividir os diamantes com os amigos Porque teve uma vez que eu achei um monte de amante E eu deixei ele ficar com todos antes de mim E agora ele faz isso Eu vou usar essa máquina de portal Que faz eu teleportar e criar portal aonde eu quiser Pra trollar ele também Será que se eu jogar um zumbi nesse portal Isso funciona? Bom, a primeira coisa que eu vou testar Se eu colocar um portal aqui E o outro no teto Dá pra criar um portal no teto? Será que eu vou cair pra sempre? Oh, dá pra me ver aqui Dá pra me ver Vou pular Que isso? Não, 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 não Fica difícil Eu entrei debaixo da terra Parece que não é uma boa opção Fazer um look infinito Deixa eu jogar um zumbi aqui Ele cai pra sempre E depois ele buga E entra dentro da terra Mas o meu teste já tá funcionando Se eu colocar um portal ali E um aqui no chão Toda vez que eu colocar um zumbi Aqui em cima É pra aquele zumbi nascer lá Olha Funcionando Vai, vou colocar um monte de zumbi Vai pra lá, zumbi Toma, toma, toma Coloca um monte de zumbi aqui Oh, todos eles saem direto aqui Eu posso até jogar no pé deles Assim Isso aqui é muito doido Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu descer aqui Tô no modo espectador Eu coloquei uma poção de invisibilidade Então o Davi não tá me vendo Eu desci aqui, ó Só dá pra ver o portal Calma, calma, calma Ele tá minerando sozinho mesmo Não acredito Ai, ai O Lopers achou mesmo Que ele ia ficar com meus diamantes Eu que achei isso daqui Então tem que ser tudo meu mesmo Olha só o tanto que tem aqui Eu posso ficar a vida inteira minerando aqui Que ainda vai ter diamante pra mim Agora o Lopers achar Só porque ele é legal comigo de vez em quando Eu vou dar o direito dele vir aqui minerar comigo Ele tá sonhando Olha só o tanto de diamante que tem aqui Isso aqui é o sonho de qualquer um Na verdade Agora não é mais o meu sonho, né? Porque é tudo meu Eu não acredito Ele tá minerando tudo sozinho mesmo Ah é Você vai ver uma coisa Deixa ele ali Olha o que eu vou fazer Eu vou jogar um portal azul Bem aqui E pra ele aprender uma lição Eu vou colocar o outro portal Bem aqui E olha Dá pra ver a mineração Será que eu consigo espiar ele daqui? Eu tô vendo ele Ah, ele deve tá contando os diamantes Dentro do inventário Eu tenho que tomar cuidado Porque se ele ver o portal Ele vai conseguir me ver Mas eu acho que o portal Tá bem camuflado lá Então o que eu vou fazer agora É ficar jogando um monte de zumbis aqui Vai chuva de zumbi Olha o tanto de zumbi que eu vou pôr Ele não vai sobreviver Eu duvido O que? Como que apareceu tudo isso de zumbi aqui? Eu achei que o monstro não spawnava aqui Ah, e tem até o bebê zumbi Essa não Olha, olha Ele tá correndo De todo zumbi Sai zumbi Sai pra lá Essa mina é toda minha É uma invasão zumbi Contra todos os diamantes dele Eu duvido que ele vai sobreviver agora Deixa meu diamante em paz Vou colocar zumbi atrás dele Ai, parece que tá aumentando O que será que tá acontecendo aqui? Eu nunca vi nascer um monstro E olha que eu já minerei tudo isso daqui Sai, sai, seus monstros Ah, não Ele morreu pra eu subir Ele tá aqui em cima Ele tá aqui em cima Tirar o portal antes que ele veja Joga o portal aqui, ó Pronto Aqui ele não vai ver mais Aí Deixa eu ir lá falar com ele Ô, Davi Quanto tempo Finalmente você subiu aqui Eu tava te esperando Eu posso minerar agora? Ah, essa não Esse moleque de novo Eu preciso resolver o zumbi Mas ele não pode saber Ô, 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 ô Lopers Eu já não falei pra você sair de perto daqui, cara? Acho que eu já dei a minha mensagem pra você Não foi? Ah, deixa eu minerar Divide um pouquinho Não, ô, Lopers Não vem com esse papo Eu já falei pra você Pula lá Eu vou pular? Ah, é? Então pula, vai Pula Ah, tá Não vou não O que você tem que fazer aqui em cima? Eu vim aqui pegar mais picareta Porque tá tendo tanto diamante lá Tô minerando tanto Que eu preciso de várias, né? Ela quebra muito fácil Ah, então vai pra lá Vai, vai, vai Eu não quero esses diamantes, não É, e lembra que eu não quero mais você aqui, hein? Tá bom, tá bom Ah, subiu pra pegar picareta Coisa nenhuma Ele subiu aqui porque ele morreu Ele não quer contar a verdade E ainda ele não tá deixando eu minerar com ele Olha, ele tá descendo devagarzinho Ele tá com medo dos zumbis É claro que isso não vai ficar assim, né? Quer saber de uma coisa? Agora eu vou lá tentar minerar E roubar alguns diamantes dele E o pior que eu vou minerando ainda A única coisa que eu preciso fazer É jogar uma função de invisibilidade E também eu preciso de uma fuga Então eu vou colocar um portal bem aqui E agora eu vou descer lá quietinho, ó Na invisibilidade A picareta voadora Ele nem vai saber Vamos descendo Vai, desce, desce Cuidado, tira a picareta da mão Que ele não pode ver agora Ih, ele tá limpando Quer saber de uma coisa? Vou limpar esse lugar aqui E depois pra fugir É só eu vir aqui E olha, criar o portal azul Que agora eu posso chegar aqui E entrar na mineração de volta Em dois segundos Mas deixa ele ver esse portal Antes que ele veja Vai, vai, vai Começar a quebrar todo esse lugar Esse bloco aqui já tá quase acabando Mas acho que tá tudo bem, né? Olha só o tanto que tem Um, dois, três, quatro Tem um aqui no meio Cinco, seis ali no fundo Sete, oito, nove e dez Ainda tem dez Ah, é muito diamante Na verdade eu tô preocupado com isso daqui Mas é só olhar em volta Olha isso As paredes, o teto, o chão É tudo de diamante Ah, bom demais Ele tá contando quantos diamantes ele tem E essas partes aqui, ó Essas montanhasinhas Ah, eu não acredito Por que ele tá contando isso? Quer saber? Já que ele gosta tanto assim Será que ele vai sentir falta Quando essa torre aqui desaparecer Não pode ver, eu tenho que tomar cuidado Vai, vai Aproveita que ele tá de costa agora Não, ai, ai, ai Ele nem viu, ele nem viu Tá cego pelos diamantes Pronto, é só quebrar aqui em cima agora Vai, quebra, quebra, quebra Rápido, rápido Antes que ele veja Vai, 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 vai Quebrei tudo Quebrei Ou ele tá de costa ainda Será que ele vai perceber Que sumiu uma torre de diamante? Menos uma torre agora Na verdade Peraí, peraí Parece que tá faltando mais uma Lenda que eu tirei Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E era pra ter nove Porque antes era dez Dez menos um, nove Então agora eu tenho oito Tá faltando uma torre Mas o que aconteceu aqui? Ele percebeu Ele percebeu Ele percebeu Que desapareceu uma torre Quer saber? Eu vou quebrar outra E assim eu já tô roubando Os primeiros diamantes dele Aproveita que ele tá minerando aquela É minha chance Ah, mas na verdade Tem tanto diamante aqui Que eu acho que eu tô contando errado Eu acho que deve ser isso mesmo Porque eu não vi ninguém descer E outra Todo mundo sabe que essa mina aqui Ela é só a minha Mas agora eu sei que tem oito Daqui a pouquinho sete, né? Porque essa daqui Eu vou minerar toda também Ai, ai Mal ele sabe que mais uma Vai desaparecer do nada Vai, 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 vai Pega, 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 pega Picareta voadora Ai, ai, peguei tudo Peguei tudo Nossa, eu já consegui Quase um pack de diamante dele Eu acho que quando ele terminar ali Ele vai conferir de novo Ele vai ver que ele desapareceu Mais uma Ai, ai Já tem um pack de diamante Mais um inventário Totalmente cheio Agora Vamos lá Acho que já tá bom por hoje Eu vou só dar uma contadinha aqui, né? Eram oito Oito Isso, isso Vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco Pera, pera Um, dois, três Quatro Cinco Seis Não pode ser O que que tá acontecendo? Eram oito Eu minelei uma Era pra ter sete E tem seis De novo tá faltando uma Ele descobriu, ele descobriu Ele não tá entendendo nada Mas pera lá Parece que tá saindo umas bolinhas aqui do chão Ah, ele tá andando ainda Ele tá vindo as partículas Ele tá vindo as partículas O que será que é isso? Vai, vai Alô, alô Tem alguém aqui? Tem Conseguiu usar Assim que eu usei o portal Ele ia ver o portal lá embaixo Então eu joguei o portal novo aqui no chão Pra aquele lá de baixo desaparecer E eu consegui fugir Bora Isso funcionou direitinho Eu roubei todos os diâmetros dele Meu plano de fogo usando o portal Funcionou direitinho Se eu quiser eu posso fazer um portal Até pra vir aqui, ó Dentro da casa dele Eu posso simplesmente sair Ou chegar lá da mineração Direto na casa dele Isso me deu uma ideia Por que não assustar um pouquinho ele lá embaixo? Olha esses monstros que eu tenho aqui Olha esse lobo É um lobo totalmente do mal Esse bicho aqui também que dá muito medo Ele do nada ele se mexe Olha isso, olha isso Ele tá se mexendo Esse bicho dá muito medo E será que eles entram no portal? Eles entram? Então eu tive uma ideia Vou colocar esse portal aqui Pra eu poder escapar rapidamente E um outro ali embaixo Pra eu chegar rápido Ó Eu saio direto na escada aqui Usa mais uma poção Tô invisível agora Ele tá ali, ele tá ali E agora eu vou colocar esse bicho atrás dele Olha esse bicho que dá muito medo E também esse lobo Tá atacando ele Tá atacando ele O que que foi isso? Agora eu tenho que tirar o portal Antes que ele veja Tá, ele não pode ver de jeito nenhum Esses portais Então eu posso colocar eles Bem aqui assim O que que ele não vai nem reparar? Na hora que ele sair aqui, ó Ele vai andar pra frente E vai dar de cara Com esse bicho aqui Agora eu quero ver Se ele é corajoso Será que ele tá descendo? Ele tá descendo Ele tá descendo Corajoso Ele tá atacando Dos monstros mais fortes E que mais dão medo No meu elecreve Mas que cara Que é esse daqui? Ô senhor Olha só Ele tá sentando Ele tá todo metido Sentando no meu diamante Tira essa bunda Do meu diamante, rapaz Eu quero que eu tô lobo Quero ver Olha o tamanho desse Sai pra lá Ah, ele é forte Tá duas horas aqui Minerando diamante Não fez armadura ainda Saber Eu tenho que tirar esses bichos Vou tirar esses bichos Pra quando ele chegar aqui Ele não ver mais nada E eu também vou tirar os portais Rápido Eu já falei pra vocês Saírem daqui Cadê? Agora vocês vão ver só Cadê? Ele não tá entendendo nada Onde é que foi parar os bichos Ah, eu não tô entendendo Mais nada aqui Primeiro meus blocos De diamantes somem E agora aparecem esses monstros Mas eles não tavam Nem com picareta Nem com diamante Não, e também até aqueles zumbis Eu nunca vi ninguém aparecer aqui O único que sabe desse lugar É o meu amigo Lopers É, é, amiga eu acho, né? Porque eu acho que agora Ele não deve estar gostando muito de mim Mas ele é o único E eu deixei bem claro Que não era pra ficar aqui Ele não tá entendendo Absolutamente nada É, agora ele tá aprendendo Uma lição Eu quero testar uma coisa Se funcionou com monstros Será que eu posso colocar TNT no portal? Porque eu já roubei Hoje a noite dele Eu já assustei Já coloquei monstros lá Mas agora eu quero fazer esse teste Isso vai ser muito legal Eu vou colocar um portal aqui, ó Bem em cima E o outro aqui embaixo E agora eu vou ativar essa TNT E eu vou até fazer uma proteção Pra ela cair certinho E será que quando eu ativar a TNT Ela vai cair no buraco E vai ser lançada pra frente Como se fosse um canhão? Eu vou ativar Vai Ai, bateu aqui A TNT tá caindo infinitamente Ah não, não foi uma boa ideia Talvez eu precise fazer algo um pouco melhor Com mais espaço Coloca esse portal aqui E esse aqui Agora faz a mesma coisa aqui E vamos ver se isso vai funcionar Oh, a TNT foi lançada Eu criei um canhão de TNT Olha isso Eu posso colocar várias Hehehe Ah, isso então quer dizer Também vai funcionar Se cair do telhado É só eu colocar a TNT aqui E explodir E olha Ela vai ficar ainda em loop infinito Até explodir Nossa Explodiu aqui em cima Ah, isso me deu mais uma ideia Genial Que tal ele pegar os diamantes De uma maneira um pouco explosiva Olha, o que é que ele tá? Vem aqui O que eu vou fazer então? Vou jogar um portal azul Bem aqui pra disfarçar Ele tá bem ali E vou criar o portal amarelo aqui Olha, olha, olha Dá pra ver ele Ele tá ali parado Acho que ele tá contando os diamantes dele Mais uma vez E é claro, né? É claro Que aqui vai ter o lugar da TNT Ai Oh, tá caindo Caiu lá, caiu lá Hehehe Eu acho que explodiu E ele morreu Será que ele vai voltar aqui em cima? Ele voltou a TNT Caiu bem em cima dele Aqui, aqui Tirei os portais Pra ele não desconfiar de nada Deixa eu voltar a falar com ele Oi, Davi Oh, você tá minerando ainda, cara? Ai, de novo, Lopers Vem aqui e enche meu saco Sim, Lopers Eu tô minerando Na minha super mina De diamante Que você fala toda vez Oh, deixa eu ir agora Ah, ô, ô, ô Lopers Se eu fosse você Eu não ia descer não, cara Eu acabei de morrer E não sei nem o que aconteceu Quando eu vi Eu já tava aqui em cima Morreu? Eu escutei um barulho de explosão Não foi um Creeper lá embaixo, não? Não, não Lá Não nasce bicho lá embaixo Você tá sabendo de alguma coisa? Ah, verdade Lá embaixo Não nasce monstro, né? Ah, só é estranho, né? Porque você tá todo, todo aí Falando que essa mineração é boa É diamante infinito Não nasce monstro Tá morrendo Tá vindo muitas vezes aqui em cima Tô estranhando Ah, eu tô subindo pra guardar os diamantes Ah, eu não Quero dizer Vai saber onde eu tô guardando Eu quero dizer Ah, eu gosto da minha casa Daí eu venho tomar um ar aqui em cima Ah, entendi Não, então tá Eu vou achar o diamante no mundo normal Em vez que Eu acho que essa mina assim É muito difícil achar, né? Ah, mas tenta a sorte aí, cara Eu acho que você consegue sim Na... Se você andar reto aqui, ó Você vai chegar na terra do nunca Boa sorte Ah, sai daqui então Dá pra você Deixa eu ver o que aconteceu Porque eu não sei nem o que me matou aqui agora Ele não sabe o que matou ele Mas eu sei muito bem Ele chama TNT através de um portal invisível de novo Ele vai ver que explodiu Ele vai ver que explodiu agora Eu vou colocar outro Eu vou colocar outro portal aqui Vai Nossa, tá tudo destruído Mas olha só Parece que não pegaram o diamante Então eu acho que deve ter sido algum creeper Ele explodiu em cima de mim E acabou minerando tudo automaticamente Ai, ai Ele tá mesmo achando que é um creeper Ele tá ali, ele tá ali investigando Eu vou colocar mais uma TNT Quer saber? Eu vou colocar duas de cara Olha lá, olha lá O que? Não Acho que ele morreu Acho que ele morreu Eu vou entrar Ele tá ali em cima Entra no portal Ainda bem que eu entrei no portal Senão ele ia me ver na grama Ele desceu, ele desceu Tira o portal Aí, tirei o portal Pronto, agora ele não vai mais ver lá embaixo Como que essa TNT foi aparecer aqui? Não tá nem aberto ali em cima Mas pera lá Tem uma coisinha um pouco estranha aqui Não tem mais os diamantes que foram dropados Isso quer dizer que alguém esteve aqui embaixo Mas quem será que pode ser? Como eu disse, ninguém sabe que eu tenho essa mina Deixa eu ver o que ele tá falando aqui O único que sabe é o Loppers Mas eu acabei de ver ele lá em cima E não tem nem como Não tem outra entrada aqui da mina Não dá tempo dele chegar aqui Claro que dá tempo É só você ter uma máquina de portais Já que ele estranhou essas explosões Por que não colocar um pouquinho de Creeper? Vem aqui atrás dele Vai Ó, do nada apareceu um Creeper Será que ele vai ver? Ele viu? Ah, um Creeper Sai daqui, cara Sai daqui Não vai explodir meus diamantes Não, 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 não Isso Não explode, não O quê? Mais? Ah, eu não acredito Sai pra lá, sai pra lá Ah, eles não podem explodir Se eu vou perder meus diamantes Ah, não Me matou Eu acho que agora ele vai realmente achar que foram os Creepers E não que foi alguma coisa estranha Ah, agora eu acho que tá explicado Parece que o Creeper tá nascendo lá embaixo igual o zumbi Mas, pera lá Era uma TNT Será que agora o Creeper também tá droppando TNT? Eu acho que funcionou direitinho Ele tá achando que é o Creeper Ó, Davi Você de novo aqui, cara Ó, eu já tô há duas horas mineirando E nada de achar diamante Eu até encantei minha picareta aqui E nada ainda Eu de novo, cara Você que tá aparecendo aqui perto da minha mina várias vezes Mas, Lopers Eu não consigo nenhum diamante Tá difícil Nenhum diamante, cara E essa picareta que você tava na mão aí? É, igual eu falei Acabei de encantar ela Mas ainda assim Mineirei um monte Ela tá quase quebrando e nada Ah, é? E onde você seguiu esse diamante pra fazer a picareta? Eu tinha esse diamante quando eu vim te chamar pra minerar Eu já tinha essa picareta Ah, você tava com uma de pedra Mas tudo bem Mas tá tudo bem Você nunca vai achar mais diamante que eu mesmo E, ó, ó, ó Aqui, ó Isso é pra você não vir mais aqui hoje, beleza? Não quero esse diamante não Pode ficar Ah, eu fico mesmo Ah, ele tá se achando, né? Quer saber de uma coisa? Olha o que eu vou fazer aqui Vou colocar mais um portal aqui E olha só onde eu saio Bem na mineração dele E agora eu vou minerar literalmente debaixo dos pés dele E eu vou conseguir muito diamante E quando ele voltar lá na casa dele Ele vai ver que eu tenho mais diamante que ele Ele não vai entender nada O bom que eu consegui é essa picareta encantada Então eu ganho muito mais diamante quando eu quebro um minério E ele ainda não tem nem armadura É muito burro Mesmo com o Creeper spawnando aqui dentro Olha só pra essa mineração Eu tenho tudo pra mim Ha, ha Coitado do Lopers Ele acha mesmo que um dia vai ter mais diamante que eu Eu tô escutando ele falando Até sozinho ele fica se achando aqui Achando que tem mais diamante que eu Ai, ai, mal ele sabe que eu tô embaixo dele minerando tudo Saber de uma coisa? Eu acho que três packs de diamante é o suficiente Pra ele não entender mais nada Eu vou criar um portal bem aqui agora E ó, tantarã Tô aqui fora Deixa eu tirar o portal de lá antes que ele veja E agora eu preciso fazer ele subir aqui rapidinho Pra ele ver meus diamantes Porque se ele me ver lá embaixo já era Mas isso é muito fácil Eu só preciso criar outro portal aqui E olha lá Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele Ah, então é só pôr essa TNT aqui E assim ele vai voltar rapidinho Tantarã Cuidado aí embaixo O que que aconteceu aqui? O que? Ele não morreu? Agora será o fim dele Mais uma TNT O que que tá acontecendo? Eu acho que agora eu já sei Eu acho que é algum recurso especial da caverna Pra minerar mais rápido Olha só Todos os diamantes estão vindo Sem eu ter nenhum esforço Coisa mais legal Pode explodir Pode explodir Que eu vou pegar todos Brincadeira que ele tá achando Que isso aqui é da caverna É eu que tô jogando TNT Ele nem percebeu Isso Mais embaixo Mais embaixo Agora o caverna Coloca mais pra cá Mais pra cá Senão vai ficar muito fundo Não, não, não Ele desviou Agora eu só preciso pegar os que estão ali embaixo Agora, 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 agora Vai Ah, não Agora que ele voltou aqui em cima Eu vou lá mostrar pra ele que eu tô cheio de diamante Ai, ai, como é bom ter bastante diamante Ai, ai Quantos diamantes O que é isso? Me dá esse diamante aqui, rapaz Onde você conseguiu tanto diamante, Lopers? Diamante não É tanto Olha aqui quantos pecs que eu tenho Ó, sai daqui Sai daqui O, 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 Lopers Deixa eu te dar uma olhadinha na tua mão aí Ó, sai daqui Sai daqui O que que tá acontecendo, Lopers? Onde você conseguiu tudo isso de diamante? Ó, sai daqui, cara Eu também achei um lugar bom pra minerar diamante Eu não vou te contar Ah, ele disse que achou um lugar bom Será que ele achou um lugar melhor que o meu? Ô, Lopers Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha, ó Você já conhece o meu Vem maior com a sua mineração Ai, eu vou seguir ele pra descobrir Vem aqui, Lopers Demostra pra mim Não, não, não Eu tenho que fugir Ele tá me seguindo Deixa eu jogar um portal ali Vai, vai, vai Já joguei um, já joguei um Sai daqui, cara Para de me seguir Lopers, vem aqui Eu só quero, eu só quero ver o lugar Aqui, aqui Joga aqui Agora entra Entra, entra, entra Lopers Ai, ai, a gente tirou o portal De repente eu desapareci Ele veio Ele vai achar que é algum esconderijo Lopers Mas, mas aonde que ele tá? Eu tava vendo ele Porquinho, cadê o Lopers? Será que ele tem algum esconderijo aqui no meio dessa floresta? Ah, mas pensando bem Eu deixei toda a minha mina sozinha Melhor eu voltar Ele tá voltando, ele tá voltando Eu consegui fugir dele em menos de um segundo usando os portais Olha, olha Ele tá aqui na casa dele Eu acho que ele vai guardar todos os diamantes O que eu não contei pra vocês É que além dessa máquina de portal Olha o que eu posso fazer Ele fica muito pequenininho E é entrar em qualquer lugarzinho Eu tô tão pequeno, mas tão pequeno Que eu posso entrar até mesmo debaixo da cama dele Então deixa eu ficar maior Ai, ai Eu já vou guardar todos os meus diamantes aqui Vou entrar, vou entrar, vou entrar Ai, fique pequeno Aqui, 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 aqui Ai, eu tô muito pequenininho Vai, vai, vai Ele tá olhando pra lá Ele tá olhando pra lá Será que eu passo aqui atrás do baú? Eu passo Eu consigo Olha o tamanho do tapete dele Floppers nunca vai ter mais diamante que eu Olha só pra isso Dois packs e 42 Ai, ai Mal ele sabe que eu já tenho mais diamante que ele Eu vou pegar tudo isso aqui Pronto, pronto, pronto Peguei que ele nem viu Eu abri na mesma hora Olha, ele desceu, ele desceu Eu posso entrar literalmente embaixo da cama dele Olha pra isso Cuidado, cuidado É melhor eu dar o fora daqui rápido Joga um portal naquela árvore E um outro aqui E assim eu peguei os diamantes dele Em menos de um segundo E ele nem desconfia de nada Eu não acredito que ele foi minerar de novo Acho que não, acho que não Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar pequeno aqui atrás dele Vai E agora? Eu vou empurrar ele Empurra ele, empurra ele Parece que alguma coisa me interrupou Ah, mas tudo bem Deve ser uma vida me mandando minerar mais Eu vou ser o cara mais rico dessa vila aqui Agora que eu roubei todos os diamantes dele Trolei ele sem parar E acabei com a mineração dele Só falta uma coisa Criar uma prisão pra ele E usar os portais Pra jogar ele direto na prisão Então olha o que eu vou fazer aqui Uma prisão de bedrock Inescapável Agora é só aumentar mais um pouco aqui E ele nunca vai conseguir sair daqui A não ser que ele tenha uma pérola no inventário dele Mas eu sei que ele não tem E o único jeito de quebrar os blocos de portais É quebrando o bloco que tá atrás dele Mas isso vai ser impossível Porque ele não vai conseguir quebrar bedrock Se quebra qualquer outro bloco O portal desaparece Mas a partir do momento que eu coloco Bem aqui o portal Isso acontece Não tem como quebrar Porque é bedrock no fundo Agora é só fechar isso aqui E eu vou deixar o portal amarelo aqui dentro Agora coloca a grade nessas partes Agora se eu jogar esse portal azul No pé dele Olha, quando ele cair Ele vai direto pra prisão Que o portal tá bem ali no teto Mas antes disso Eu quero ver o que ele vai achar Quando ele ver esse portal Eu vou ficar invisível Olha, olha, ele tá ali, ele tá ali Eu vou colocar um portal Bem ali E o outro Aqui do lado Com certeza ele vai ver Ele vai querer entrar E eu quero ver qual vai ser a reação dele Ele é muito cego Como é que ele não viu um negócio desse aqui Redondo, esquisito O que que é isso daqui? Nossa, parece que surgiu um portal Pra outra mina de diamante Olha só pra isso Ah, eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá Vai Parece que tá com a mesma explosão que a minha Olha só, tem outro portal ali Vamos ver se vai levar pra outra mina de diamante Vai Não, ele tá andando em loop Ele tá indo Eu acho que também é a minha Nossa, mas quantas minas iguais a minha existem? Quer saber, quer saber Ele vai entrar de novo Eu vou jogar o portal lá no teto Agora Joguei o portal no teto E eu acho que ele vai entrar de novo Agora eu quero ver se ele vai ter coragem Ele Não, ele não vai nem ver Ele vai entrar Não acredito Não acredito Eu vou tentar só mais uma vez Vem mais mina de diamante Não Ah O que? Ele caiu direto no chão Ah é Agora que ele já sabe que o portal teleporta É a hora de jogar ele direto pra prisão Que estranho esses portais O portal amarelo tá lá embaixo agora Então eu só preciso vir aqui E olha Jogar bem aqui E agora Será que ele vai querer entrar? Não é possível que ele vai entrar ainda Vou ficar aqui só observando ele Dá pra ver um pedacinho da mina de diamante Nossa Parece que o lugar do portal mudou Olha só pra isso Tá com bedrock Certeza que deve ter algum item super especial Ai Ai Lopers O que que tá acontecendo? Ai cara O que 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 aconteceu? Você veio parar Parece que você tá numa prisão Uma prisão Nossa Olha o portal ali pra minha mina Você tá Você tá numa prisão de bedrock Lopers Quem que fez isso daqui Lopers? Você viu alguém? Não acredito Nossa Não Pera aí Você tá Tem um portal ali em cima? Tem um portal Lopers Tava lá na minha mina Mas Mas Lopers Faz quanto tempo que você tá aqui? Agora que eu vou enganar ele Eu tô aqui Eu sempre tô aqui em cima né Não mas pera aí Tem um portal Isso é um portal Isso existe Parece que sim né Deixa eu testar uma coisa Olha pra cima Você tá me vendo? Nossa eu tô te vendo E aí Lopers Mas 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 pera Como que esse portal apareceu do seu lado? Não sei Deixa eu ver uma coisa Deixa eu testar uma coisa Volta aqui Volta aqui Lopers Eu vou colocar o portal Dentro da casa dele Será que ele vai perceber Que essa daqui é a casa dele Que eu vou roubar os diamantes dele? Olá Davi Você tá me vendo aí? Lopers Mas Parece que você tá na minha casa Ah É aqui que você deixa seus diamantes O que? Não Sai daí Lopers Esse baú é meu É só vir pegar aqui cara Não Não é pra vir pegar nada Lopers Me tira daqui Lopers Eu não preciso pegar seus diamantes não Olha aqui Vou quebrar o baú Pra você ver uma coisa Não tem nada aqui dentro Tá vazio Eu achava que você guardava seus diamantes aqui O que? Meus diamantes não tão aí? Lopers Me tira logo Eu não tô gostando disso Não tão ali Por que eu peguei antes Ficando pequeno? Deixa eu laver ele Deixa eu laver ele Socorro Alguém me tira daqui Pega aqui Eu tenho Deixa eu ver Eu tenho essa bedrock Eu tenho essa aqui também Ah já sei O que que é isso na sua mão? Olha do seu lado O portal amarelo É só fugir Nossa Vai e foge Lopers É você que tá fazendo o portal Parece que você não consegue fugir E toda a mineração vai ser minha Ah Lopers Você vai ver só Eu vou sair daqui Volta Lopers Volta pra cá Woohoo Tchau Tchau